Faremos a leitura a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 19. Ananias, um discípulo retirado do anonimato. Ananias, um discípulo retirado do anonimato. É o tema da nossa mensagem nesta manhã. Ananias, atos dos apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 10 até o versículo 19. Assim está escrito na palavra de Deus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impô-lhes as mãos para que recuperasse as vistas, ou a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem ele feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter, ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Oh Deus, mais uma vez, nós buscamos a tua face em oração. A tua palavra, Deus, é o instrumento pelo qual o Senhor Deus nos santifica. Foi o teu Filho Jesus mesmo quem orou, pedindo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E todos nós precisamos, oh Deus, de sermos santificados nessa caminhada. Nessa manhã nós te pedimos, oh Deus, desvenda os nossos olhos para que tenhamos condição de contemplar as maravilhas da tua lei. A tua palavra diz, oh Pai, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se tem gente aqui nessa manhã que precisa de restauração, muitas finalidades, possa alcançar cada coração aqui nessa manhã. Cada irmão, cada irmã. Que a tua palavra possa endireitar os nossos passos, possa, oh Deus, nos exortar, nos consolar, possa nos edificar e fazer com que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós te pedimos, oh Deus, aquele doce Espírito que está aqui e veio para morar em nós, que é o penhor da nossa herança eterna, ele que é o Espírito da verdade, e ele incline o nosso coração nessa manhã. Que o nosso coração esteja devidamente franqueado para receber a tua palavra, acolhê-la de bom grado e que, oh Pai, isso possa surtir efeitos extraordinários na vida da igreja do Senhor que aqui se encontra. Se propício a nós, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ananias, um discípulo retirado do anonimato. Meus irmãos, a história de Deus com o seu povo, ela faz registro de personagens que, às vezes, ocupam várias páginas das escrituras. quando você lê, por exemplo, o livro do Gênesis, você vê a narrativa que se concentra nos patriarcas e há uma extensa, há um extenso registro acerca deles, do que eles fizeram, e aquilo vem como que algo que nos traz muito deleite. mas a Bíblia também registra acerca de homens, de personagens, homens e mulheres, que ocupam, às vezes, um pedacinho curto das escrituras, alguns, apenas um versículo, dois versículos, e alguns, um trecho ou uma porção maior, como é o caso de Ananias. E eles surgem de modo inesperado e, de repente, também, dentro de um contexto narrativo, de modo abrupto, também, encerra a narrativa acerca deles. Mas isso, conquanto seja uma narrativa curta, não diminui a importância de tais personagens na história de Deus com o seu povo. Há muitos casos dessa natureza. E Ananias, a meu ver, é esse tipo de personagem que, se não fosse pela graça de Deus, dentro dos propósitos e projetos de Deus, certamente, passaria desapercebido, seria um crente que ficaria no anonimato, e isso não tem problema nenhum. Mas, criou e quis a graça de Deus nessa cidade onde estava o homem que havia perseguido a igreja de Deus, que era o carrasco da igreja de Deus, e que, vencido a caminho de Damasco pela graça de Deus, estava na casa de um homem chamado Judas, por orientação do Senhor. Este homem está lá aguardando a segunda ordem do Senhor, o segundo momento em que o Senhor vai agir na sua vida e para esse momento, esse segundo momento, o Senhor Jesus vai tirar Ananias do anonimato, do contexto daquela comunidade, falando ao seu coração, chamando-o e dando-lhe ordem para que ele cumpra uma missão toda especial. E aqui nós temos, portanto, esse discípulo que surge nesse bloco, que tem um registro acerca da sua atuação, da sua importância, porque ele vai ser um instrumento usado por Deus para dar a primeira acolhida àquele que foi o maior perseguidor da igreja de Deus. eu acho magnífico o registro acerca desse discípulo que se encontrava na igreja em Damasco. E aqui, meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de partilhar com vocês a quatro marcas desse discípulo que foi retirado do anonimato e depois finalizar com uma conclusão mostrando as evidências de uma verdadeira conversão, porque se por um lado nesse texto nós vemos que o autor de todas as ações, o sujeito que empreende todas as ações aqui é o Senhor Jesus, por outro lado nós temos Ananias que é esse instrumento utilizado por Deus e tendo como alvo da graça de Deus Saulo de Tarso. E ele então faz parte desse conjunto dessas ações de Deus e esse discípulo é retirado do anonimato para mostrar então as suas marcas e que nós podemos e devemos aprender muito com as suas ações enquanto discípulo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos repartir aqui quatro marcas dele a sua prontidão a sua objeção a sua obediência e o seu objetivo alcançado. Então vamos ao primeiro a primeira marca desse discípulo está escrito aí no versículo de número 10 diz assim ora havia em Damasco a um discípulo chamado Ananias disse-lhe o Senhor numa visão Ananias ao que ele respondeu eis me aqui meus irmãos pelo contexto bíblico esse já é o terceiro dia que o apóstolo Paulo se encontra numa casa não tem mais visão ele encontra-se cego ele encontra-se orando e jejuando ele nem comeu e nem bebeu durante esses três dias e depois de três dias nesse tempo que é um tempo pedagógico para aquele que perseguia a igreja de Deus e certamente os irmãos que residiam naquela cidade se não todos a maioria a maioria dos irmãos sabiam que aquele que fora conduzido que foi a Damasco tinha cartas autorização da liderança religiosa para aprender os irmãos que invocavam o nome do Senhor aqueles que são chamados neste capítulo aqueles que são do caminho e agora depois desse tempo diz a Bíblia que o Senhor o Senhor fala o Senhor aparece a Ananias numa visão e o Senhor se dirige a ele o Senhor conhece Ananias e o Senhor o chama pelo nome Ananias e diz a Bíblia que Ananias dentro dessa experiência desse contexto a singular e particular ele não hesitou ele imediatamente ele prontamente disse ao Senhor eis-me aqui Senhor mostrando portanto a sua compreensão mostrando portanto que ele sabe qual é a voz que se dirige a ele ele conhece e reconhece a voz que se dirige aos seus ouvidos e ele então não hesita ele responde nesse desejo ou nessa prontidão para servir ao Senhor eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor irmãos aqueles que sabe aqueles que conhecem a voz do Senhor aqueles que reconhecem a voz inconfundível do Senhor ao ouvi-la tem essa disposição tem essa prontidão de coração e de alma para dizer para o Senhor eis-me aqui eis-me aqui Senhor e aqui meus irmãos nós precisamos nos perguntarmos nós conhecemos a voz do Senhor você reconhece a voz do Senhor dentro da sua singularidade quando ela é dirigida a você por meio da leitura da exposição da palavra você reconhece quando o Senhor está falando com você o que o Senhor fala com todos nós na coletividade mas tantas vezes no meio da coletividade alguns de nós somos impactados para algo especial e singular e ímpar dentro daquilo que Deus quer que nós façamos quando você escuta a voz de Deus como é que você reage a disposição no teu coração você tem tido prontidão para dizer o Senhor eis-me aqui Senhor eu estou ao teu dispor pode contar comigo Senhor eis-me aqui essa é a primeira marca meus irmãos que nós vemos na vida desse discípulo que escuta a voz de Deus e ao escutá-la diz eis-me aqui mas esse mesmo discípulo meus irmãos que mostra prontidão de modo rápido que não adia a esta voz de Deus é o mesmo discípulo que faz uma objeção e eu chamo então a sua atenção para essa segunda marca porque a Bíblia não esconde nada acerca daqueles que são de Deus então nós vemos isso no versículo de número 13 quando então Ananias diz assim Ananias porém respondeu Senhor de muitos de muitos tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome o mesmo discípulo que no versículo 10 a revela prontidão é o mesmo discípulo que faz e apresenta de modo argumentativo uma objeção porque quando o senhor começa a detalhar para ele qual é a missão qual a tarefa que o senhor tem para ele vejam no versículo 11 o senhor começa a detalhar começa a mostrar o alvo bastante específico bastante de modo direcionado então o senhor lhe ordenou disponte e vai a rua que se chama direita na casa de Judas procura por Saulo por Saulo apelidado de Tarso pois ele está orando quando este discípulo então escuta o detalhamento da missão o detalhamento da tarefa que precisa ser executada enquanto o senhor fala da rua enquanto o senhor fala da casa está tudo bem mas quando o senhor fala que a casa esta rua envolve tem uma pessoa que vem devastando a igreja de Deus um homem que vem prendendo homens e mulheres arrastando-os das suas casas que vem julgando os crentes sentenciando os crentes a morte e Ananias fala olha eu tenho escutado de muitas pessoas acerca deste homem quando ele então recebe essa informação que a missão envolve está na presença daquele que é o perseguidor da igreja mas agora já vencido daquele homem que é o verdugo da igreja que é o carrasco da igreja Ananias que a princípio revela a prontidão agora demonstra objeção de repente como que a dizendo Senhor este homem que tem praticado tantos males aos teus santos em Jerusalém o Senhor está me pedindo para que eu vá orar por ele para que eu esteja com ele para que ele seja cheio do Espírito Santo e esse homem portanto no primeiro momento como que arrefece talvez ele pudesse dentro desse contexto apresentar o Senhor uma justificativa Senhor calma aí espere um pouco talvez seja melhor deixar este homem na situação que ele se encontra cego porque estando na condição que ele se encontra ele não causará mais esses males ele não perseguirá mais os teus santos nem Jerusalém nem lugar algum porque definitivamente ele está mobilizado ele está vencido e este homem portanto nesse momento se mostra que quando vem o detalhamento da missão ele fica como que impedido circunstancialmente dentro desse contexto dessa visão e é nesse contexto portanto que ele sabe de quem é a pessoa de quem se trata que ele argumenta com o Senhor que ele apresenta o Senhor como que dizendo Senhor o Senhor conhece o Senhor sabe muito bem a reputação deste homem a reputação currículo dele é terrível ele que a princípio irmãos se mostra um discípulo com essa disposição imediata agora se mostra também um homem que faz uma objeção uma consideração argumentativa para o Senhor diante desse quadro que envolve uma pessoa que apresenta esse aspecto sombrio porque os cristãos tinham por certo medo de Saulo de Tarso por conta das coisas que ele vem praticando e portanto Ananias diz Senhor de muitos tem ouvido a respeito desse homem quantos males quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome essa é a segunda marca deste discípulo que foi tirada do anonimato mas essa marca não ofusca a sua importância na vida de Saulo de Tarso e na vida da igreja de Damasco e aqui eu destaco a segunda marca dele a sua obediência concretizada veja você que no versículo 11 o texto diz assim então o Senhor lhe ordenou disponte e vai a rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso pois ele está orando versículo de número 5 depois da objeção mas o Senhor lhe disse vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome então Ananias foi então Ananias foi a objeção meus irmãos pelo que consta aqui nesse texto ela não é a mesma coisa que desobediência é possível que uma pessoa dentro de um contexto como o caso de Ananias diante de um quadro diante de uma situação pessoas crentes pessoas que amam o Senhor mas por conta da sua fragilidade por conta do modo como se interpreta a situação e a realidade ela presente ao Senhor uma certa objeção momentânea e circunstancial mas objeção não é a mesma coisa que desobediência porque enquanto este homem argumenta com o Senhor como que mostrando as prerrogativas que envolvia as ações de Saulo de Taço entretanto ele vai se mostrar como um homem que se curva diante daquilo que Deus quer que se faça ele no primeiro momento disse ao Senhor eis-me aqui o Senhor detalha a missão a ele mostrando os detalhes a que envolve aquilo que ele haveria de realizar e note você que no versículo 11 aparece o mesmo verbo que vai ser ratificado no versículo de número 15 dispõe-te e vai depois que ele apresenta a objeção o Senhor volta a falar com ele o Senhor não dá explicações a ele o Senhor não entra num debate com Ananis porque o Senhor é Senhor o Senhor apenas ratifica de modo imperativo vai vai e aqui meus irmãos nós aprendemos que a obediência ela não é concretizada ou ela não é medida melhor dizendo por conta daquilo que você fala por conta daquilo que você verbaliza acerca do Senhor e acerca das verdades que envolve o nome do Senhor obediência é concretizada percebida e medida por meio das ações pelo modo como a pessoa acolhe a palavra de Deus mesmo que o nosso coração mesmo que os nossos sentimentos as nossas afeições num determinado momento se mostram arredias a voz de Deus entretanto tendo a compreensão de que a voz de Deus precisa ser obedecida a nossa disposição as nossas afeições e os nossos sentimentos e a nossa vontade precisa se curvar a voz poderosa do Senhor o Senhor diz para Ananias vai e esse homem portanto revela que ele é um discípulo obediente um discípulo que aprendeu além de conhecer a voz de Deus aprendeu a obedecer a voz a voz de Deus ele sabe que a voz de Deus que a palavra de Deus que aquilo que Deus nos deu para fazer precisa ser executado não pode ser protelado não pode ser deixado de realizar ele portanto obedece a voz de Deus Deus o texto do versículo 17 diz assim então Ananias foi então Ananias foi e a pergunta que eu lhe faço nessa manhã é o seguinte você tem obedecido a voz de Deus você tem ido aos lugares que são necessários que fazem parte da missão de Deus da tarefa de Deus que é dada a você e a mim você tem ido você tem feito o que tem que fazer você tem obedecido a voz de Deus no que tange que envolve a proclamação do evangelho as pessoas que precisam ouvir o evangelho as pessoas que você sabe que elas precisam escutar o evangelho você tem obedecido a voz de Deus para falar a elas para cumprir o que Deus quer que você faça você tem obedecido a fé que você tem que Deus gerou no seu coração é uma fé que se materializa por meio de ações que pode ser autenticada por meio daquilo que você faz ou a fé que nós temos irmãos é um tipo de fé mais de cunho intelectual explico a você isso certa feita a Tiago está escrevendo a sua carta e ele começa a falar que a fé sem obras é morta e ele dentro das suas argumentações chega no momento que ele fala assim faz uma pergunta creste tu que Deus é um só e ele responde fazes bem até os demônios creem e tremem vocês sabem o que Tiago está argumentando naquele contexto de uma pessoa que diz ter fé e não evidencia essa fé pelas obras pelas ações que não consegue materializar essa fé Tiago está dizendo o seguinte que o tipo de fé que não pode ser vista por meio de ações que não se concretiza é fé semelhante a fé de demônio não serve para nada até os demônios creem e tremem creste tu que Deus é um só e talvez e talvez um crente ortodoxo bem doutrinado bem articulado nas doutrinas diga creio e tem mais creio que além de ser um só ele subsiste em três pessoas Deus pai Deus filho Deus espírito Santiago diz assim parabéns mas isso não quer dizer nada porque os demônios também tem esse tipo de fé uma fé verdadeira que caracteriza um discípulo de Cristo uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma mensagem que transformou o coração daqueles que alcançados agora segue ao Senhor Jesus é uma fé que se materializa é uma fé que obedece o que o Senhor manda que se faça temos obedecido irmãos a ordem do Senhor temos cumprido a missão que ele nos deu Ananias é um discípulo que com quanto apresente há uma objeção ele entretanto se curva diante da ordem do Senhor para fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer em quarto lugar quarta marca do discípulo Ananias que foi retirado do anonimato o seu objetivo dentro do programa de Deus foi devidamente alcançado versículo de número 17 e 18 diz assim então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo irmão o Senhor o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheios ou cheios do Espírito Santo imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado aquele homem que obedeceu a voz a voz de Deus que obedeceu aquilo que foi ordenado o que nós percebemos dentro deste alvo dentro dessa missão a ser realizada dessa tarefa que foi dada o que nós percebemos nesse texto é que este homem foi além daquilo que Deus havia ordenado a ser feito porque envolve também a simpatia depois de ser persuadido pela voz de Deus envolve também o modo como ele se porta diante daquele que perseguia a igreja de Deus mas que agora é um homem convertido porque pense comigo Ananias podia chegar lá na casa e dizer olha estou aqui apenas para orar por você para que você recupere a vista e para que você receba o Espírito Santo de Deus só que Ananias chega e quando ele adentra a casa ele nessa conversa nesse contato com Saulo as suas palavras são como que adocicadas as palavras que alcançam os ouvidos daquele que perseguia a igreja de Deus são como que palavras de acolhidas fraternais são como que palavras que vem e que faz parte desse processo em que este homem será definitivamente acolhido que não haverá resistência e que não há resistência por parte de Ananias nem da igreja que ali poderia fazer frente e oposição àquele que perseguia a igreja de Deus este homem portanto na sua dinâmica enquanto discípulo enquanto instrumento de Deus ele adentra a casa e se dirige a Saulo dizendo Saulo irmão Saulo irmão irmãos queridos irmãs trata-se de um homem que havia matado muitos crentes que havia lançado na prisão muitas mulheres e homens que havia torturado muitas pessoas que invocavam o nome do senhor mas entretanto quando Deus argumenta com Ananias dizendo Ananias vai porque este é para mim um instrumento um vaso escolhido para mim e este homem haverá de levar o meu nome perante os gentios os reis e o povo de Israel os filhos de Israel isso portanto persuade e convence Ananias definitivamente e Ananias no cumprimento da sua missão se dirige a Saulo e o chama de irmão mostrando com isso que há verdadeira identificação com aquele que antes não fazia parte do povo de Deus mas que agora pela graça de Deus faz parte da família de Deus Saulo irmão dando com isso ou utilizando com isso essas palavras dando as boas vindas a este homem que a partir de então será um instrumento valioso nas mãos do senhor para levar o evangelho meus irmãos nós precisamos dentro da nossa dinâmica enquanto igreja nesse contexto que há o evangeliquez em que nós não deparamos com situações semelhantes da mesma natureza daquela que circundavam aquele contexto em que Ananias estava entretanto nós precisamos a partir dessas verdades que nós vamos encontrando nas escrituras dentro de um mundo de um contexto individualista das pessoas que vivem isoladas e distantes nós precisamos como igreja como família da fé aprender a se dirigir e abrir os nossos braços para acolher as pessoas que se achegam indiferente da vida que elas levaram indiferente daquilo que elas fizeram talvez elas não chegam nem perto daquilo que Paulo praticava mas entretanto pode acontecer com a família da fé com o povo de Deus que se reúne num lugar para adorar de não apresentar este coração franqueado e aberto para acolher aqueles que vêm aqueles que são trazidos pelo Senhor que vêm com as suas histórias e que as vezes quando nós tomamos conhecimento das histórias nós nos afastamos nós nos distanciamos nós precisamos evidenciar amor fraternal Ananias não tem resistências aliás meus irmãos se há elementos que podem romper barreiras que nos distanciam esses elementos é a fala é a comunicação e o toque porque além de se dirigir a Saulo de Tarso e o chamá-lo de irmão Ananias impõe as mãos sobre eles ele toca aquele homem nós não podemos viver um cristianismo distante uns dos outros nós precisamos dentro da compreensão de que em Cristo nós somos um de que em Cristo nós somos um só povo uma só família aprender a nos comunicar de modo cortês gentil amoroso afetuoso nós precisamos nos aproximarmos uns dos outros e abraçarmos uns aos outros afinal nós somos filhos do mesmo pai e essas coisas portanto para aqueles que estão chegando para aqueles que estão se aproximando são instrumentos que rompem as barreiras que nos separam e aqui eu sei que nós temos várias justificativas pessoas que são racionais e até convincentes diante do quadro comunitário que nós nos encontramos de uma igreja que pela graça de Deus vai acolhendo pessoas mas eu queria aqui nessa manhã encorajar você a se aproximar das pessoas a conhecer as pessoas nós temos uma vida muito corrida muito corrida por conta das muitas coisas que nós realizamos durante a semana então pode acontecer conosco num domingo no dia do senhor como esse é o dia reservado e dedicado ao senhor comparecermos aqui nos encontrarmos e de repente nós saímos daqui correndo para a escola bíblica dominical e quando termina nós saímos novamente numa correria porque temos alguns afazeres compromissos e não nos damos conta de que os nossos laços não são desenvolvidos e nem são fortalecidos e portanto há um distanciamento embora nós estejamos juntos e presentes no mesmo lugar entretanto não há esse aconchego de presença de abraço de comunicação enquanto estejamos no meio da multidão mas entretanto parece-nos que estamos isolados por diversas razões claro que as razões não são as mesmas que poderiam desaguar na experiência de Saulo de Tarso com a igreja de Damasco mas eu penso que uma verdade como essa pode nos ajudar para que nós sejamos diligentes em relação ao outro e eu penso que que dentro daquilo que Deus vem realizando e que está registrado aqui as coisas extraordinárias assim como as ordinárias todas tanto uma quanto outra tanto a extraordinária quanto a ordinária são realizadas por Deus as extraordinárias Deus realiza sem a utilização do meio quando o Senhor agiu na vida de Saulo e fez com que ele perdesse a vista Deus não precisou o Senhor Jesus não precisou da instrumentalidade de ninguém mas agora para a acolhida de Saulo de Tarso Deus faz de modo ordinário usando a instrumentalidade de gente porque preconceitos precisam ser vencidos barreiras precisam ser demolidas então nessa experiência Deus não poderia meus irmãos pense comigo Deus não poderia da mesma forma que o Senhor Jesus deixou Saulo sem a vista ele não poderia sem usar ninguém fazer com que ele recobrasse a vista poderia então por que ele resolve utilizar Ananias para estabelecer algumas coisas porque Ananias que é um discípulo presente na igreja de Damasco tendo essa experiência tendo esse contato isso seria portanto um elemento que haveria de demolir essas barreiras existentes por conta do histórico de Saulo de Tarso a segunda coisa é para também trabalhar e curar o coração de Saulo de Tarso esse homem sabe que existe ele tem compreensão de que haveria de surgir oposições por conta do que ele fez mas quando Deus utiliza como instrumento o ser humano para tocar em outro ser humano essas possíveis barreiras são removidas porque é gente falando com gente como instrumento de Deus é gente tocando em gente como instrumento da graça de Deus é a voz que chega aos ouvidos é a mão que toca nos ombros que abraça que acolhe aqueles que Deus escolheu nós vemos aqui portanto as marcas desse discípulo tão precioso que nesse contexto desse texto que nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 19 nós vemos que o autor de todas as ações é Deus que o instrumento agora nesse caso específico é Ananias mas o alvo é Saulo de Tarso que vai precisar a partir disso e vai ser catalogado evidências de uma verdadeira conversão e aqui eu quero listar pelo menos cinco o que que determina que uma pessoa de fato foi convertida a primeira coisa o encontro pessoal com o senhor a conversão não se dá de modo hereditário porque é filho de crente já nasce convertido e vai ser convertido não é preciso ter uma experiência com o senhor é verdade que aqueles que nascem em lá cristão tem os benefícios e as regalias de desde cedo escutar as verdades eternas mas é preciso ter um encontro pessoal com o senhor segunda coisa que marca uma verdadeira conversão é preciso ouvir a voz do senhor Saulo ouviu a voz do senhor que o alcançou que o mudou que o transformou mas ainda uma terceira marca uma terceira evidência de verdadeira conversão é a obediência Saulo a partir do momento que foi alcançado pelo senhor ele obedeceu o senhor pessoas que estão no meio do arraial escuta a palavra de Deus uma vez duas vezes novamente e outra vez e entretanto não obedece coloca em xeque a sua possível conversão quarta evidência uma pessoa convertida necessariamente vai ter como marca a oração porque um dos bens mais preciosos que é doado àqueles que são filhos de Deus é o caminho da oração é a descoberta de poder se achegar a Deus e orar e falar com Deus com certeza Saulo enquanto fariseu ele tinha vida de oração religiosa mas agora a postura dele de oração é outra a bíblia não detalha qual foi a oração dele mas certamente ele orou pelo perdão dos seus pecados certamente ele teve três dias para refletir na vida que levava e pôde também agradecer a Deus por ter alcançado a sua vida a caminho de Damasco eu escrevi no boletim de hoje talvez todos não apanharam o termômetro da verdadeira fé é a oração você quer saber como anda a saúde da sua fé olhe para a sua vida de oração o Senhor Jesus conta uma parábola sobre a oração em Lucas capítulo de 18 versículo 1 a 8 ele termina com a pergunta porventura quando vier o filho do homem achará fé na terra num contexto que ele está ensinando sobre o que irmãos sobre a oração encontrará gente orando gente que persevera olhe para a sua vida de oração avalie como anda a sua vida de oração e por fim uma pessoa convertida desejará receber o batismo Saulo foi batizado Saulo recebeu o batismo Ananias entrou na casa na casa ele ficou de pé na casa imediatamente ele recebeu o batismo e por fim uma verdadeira conversão vai demonstrar testemunho por meio da proclamação do evangelho porque a partir do versículo 20 você vai perceber que em Damasco mesmo Saulo agora se levanta depois de fortalecido depois de alimentado e ele anuncia Jesus ele prega o evangelho quem foi convertido quem foi alcançado desejará partilhar o evangelho com as pessoas com seus familiares com seus amigos com seus vizinhos porque essa boa nova não pode ficar escondida não pode ficar oculta ela é uma verdade que nos alcança que nos transforma e que portanto nós queremos partilhá-la com outras pessoas o meu desejo é que esse texto aqueça o seu coração é que esse texto possa além de trazer ricas lições para sua vida possa motivar sua alma a ser um discípulo do senhor comprometido com aquilo que precisa ser realizado em o nome de Jesus eu quero nesse momento irmãos de culto a Deus convidar o reverendo de culto a Deus